Para te guardar ainda viu mulher e das lisonjas da mulher alheia, não cobiças no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este quando encontrado pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adúltera como uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por essa grande advertência. E Senhor, categoricamente, eu oro para que os jovens que ouvem mantenham-se livres da corrupção do mundo. Que se casem de acordo com a Tua vontade e que permaneçam comprometidos com o parceiro, enquanto viverem, ó Deus, Senhor, o diabo meio que está criando uma guerra total, travando uma guerra total contra o casamento e contra os jovens, mesmo antes de se casarem. Querido Deus, eleve o nível e levante uma geração, especialmente de homens jovens, que vejam a importância do casamento e queiram Te honrar nele. Senhor, ajude-nos agora com este texto, a fim de proclamá-lo e compreendê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Agora, começamos, principalmente, em nossa última lição, descrevendo a pessoa adúltera e a maneira como ela age. E eu digo pessoa adúltera porque a mulher pode cometer adultério, o homem pode cometer adultério. Uma mulher pode ser a causa da destruição de uma família, e um homem também. Sendo assim, vamos olhar para as características, vamos revisá-las e depois olhar para mais uma que é nova e então continuar a partir daí. Mas quero repetir uma coisa. Embora estejamos falando do adúltero que entra numa família, tenta um cônjuge e destrói a família, isso pode ser qualquer pecado na nossa vida. Isso pode ser uma obra demoníaca, uma obra do diabo, de qualquer pessoa, qualquer pessoa que entre em nossa vida e queira nos tentar abandonar o caminho da justiça. Ok? Esses princípios também se aplicam a essas situações. Então, vamos dar uma olhada por um momento no que já estudamos. Em primeiro lugar, o adúltero é considerado estrangeiro. Ok? Sendo assim, ou eles são de fora de Israel e não têm os mesmos padrões morais ou estão dentro de Israel, mas no fundo agem como estrangeiros. Outra coisa sobre um adúltero ou uma adúltera é que eles são maus. Não apenas porque destroem a unidade familiar, mas também porque estão atacando o próprio plano de Deus para um homem e uma mulher. E isso é o casamento. Além disso, eles são convincentes. Ok? Lembre-se, Deus lhe dirá muitas coisas encorajadoras, mas também lhe dirá quando você estiver errado. Ok? Pessoas que estão tentando fazer você pecar, como a adúltera ou o adúltero, pelo menos no início, irão te lisonjear. Isto é, eles só vão te dizer coisas que você realmente quer ouvir. Lembre-se, você sabe que alguém realmente se preocupa com você quando está disposto a arriscar o relacionamento com você, dizendo que você está errado. Além disso, estudamos que eles são bastante atraentes. O diabo vem. Paulo diz que ele se disfarça como um anjo de luz. Se ele se apresentasse como realmente é, não sei quantos seguidores ele teria, mas ele se disfarça quase como algo nobre, algo melhor que Deus. Quando chega a tentação do pecado, muitas vezes ela vem e se apresenta como algo que é realmente melhor ou mais agradável do que a vontade de Deus. Então, é atraente. Mas quando falamos sobre isso, falamos sobre a beleza por um momento. E quero dizer algumas coisas que considero muito importantes aqui sobre isso. Bem, falaremos disso mais adiante, mas a beleza não é algo ruim. É boa. Uma mulher bonita ou um jovem bonito, isso é uma coisa maravilhosa. É um presente de Deus. A questão é, como você usa isso? Você a usa para chamar a atenção para si mesmo ou para chamar a atenção para Deus? Você usa isso para atrair as pessoas para que elas se desvindam do caminho da justiça? Ok? Você se apega à sua beleza como uma questão de orgulho? Aqui está algo que costumo dizer às jovens. Quem fez você linda? Quem te deixou linda? Foi você? Não. Ora, então quem fez isso? Deus. Se for Deus, então é um presente. E é um presente. E não há nada do que se orgulhar. Deveria ser simplesmente usado para fazer o quê? Para promover o reino de Deus e ajudar outras pessoas. Agora, então, o adúltero é atraente. Mas outra coisa que quero compartilhar com você é que o adúltero é egocêntrico e egoísta. E não se preocupa com o bem-estar dos outros. Ok? Então, se olharmos no versículo 26, ele diz o quê? Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Ela caça ou ataca outros. Então, mesmo que ela possa ter um senso de beleza exterior, pense desta forma. Imagine que você está em uma floresta escura. está sendo caçado por um animal que não faz nada, que não quer nada além de usar sua vida. Só quer destruir sua vida. Assim, a adúltera, mesmo sendo aparentemente atraente, ela caça e ataca outros. Ela trata de satisfazer seus próprios desejos. Versículo 25. Veja o que diz. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Então, olhar, prender, segurar. Não consigo pensar em nada pior do que ficar trancado em uma jaula. Mas quero que você saiba uma coisa. É isso que o pecado fará com você. Qualquer tipo de pecado. será como estar trancado em uma jaula sem esperança de escapar. Você pensa, não, 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 não. Posso sair a qualquer momento. Bem, talvez no início. Mas depois, cada vez mais, isso se apodera de você até que o seu pecado não esteja mais na sua corrente. Você está acorrentado pelo pecado. Precisa entender isso. Então, ela aprende. Então, versículo 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Ela destrói o que há de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Quero dizer, qual é a coisa mais preciosa que você tem? Sua vida. Você pode ter um carro que acha absolutamente maravilhoso e não gostaria de dá-lo por nada, mas ele não é tão precioso quanto a sua vida. Você pode ter habilidade atlética, você pode ter todos os tipos de coisas, mas elas não são tão preciosas quanto a sua vida. E essa mulher está caçando a sua vida. E ela tem a capacidade de pegar as coisas que são mais preciosas para você e reduzi-las a um pedaço de pão, de reduzir você ao valor de um pão. Quando eu estava no seminário, vivi vários meses em uma missão com moradores de rua. E eu vi isso. eu vi pessoas vivendo nas ruas e é quase como se estivessem reduzidas ao valor de um pão. É isso que o pecado faz. Então, quero lembrá-lo novamente. Estas palavras sobre a adúltera ou o adúltero, bem, elas geralmente podem ser aplicadas a todos os tipos de pecado e a todos os tipos de tentação. Então, o pecado caça as pessoas, ataca as pessoas, o pecado prende as pessoas, o pecado destrói o que há de mais precioso nas pessoas. Isso soa familiar a algo que lemos no Novo Testamento sobre o ladrão que é um falso profeta e de certa forma uma ferramenta do diabo que ele vem para roubar matar e destruir. Quando você lê essas palavras, oro para que as leia como mais do que apenas poesia. Eu já vivi o bastante, já vivi o suficiente para ver que isso realmente acontece na vida das pessoas, que elas são totalmente destruídas pelo pecado. Já vi casamentos totalmente destruídos pela infidelidade. Já vi filhos de casamentos desfeitos totalmente destruídos pelo que aconteceu com os seus pais. Não, você precisa levar isso a sério, muito sério, jovem. Então, vamos em frente. Agora, chegaremos aos versículos 24 e 25 e é assim que nos protegemos, como nos protegemos de algo assim. E, repito, não é apenas do adulto ou da adulto É como nos proteger de todos os tipos de tentação. Então, antes de tudo, precisamos ouvir os mandamentos e a repreensão de Deus, ok? Versículo 23. Em vez do discurso lisonjeiro de quem quer que esteja tentando nos tentar, seja uma adulta, seja apenas algum indivíduo, ou seja, o próprio diabo, precisamos estar muito bem fundamentados na palavra de Deus, que quando vier algo que não está de acordo com a vontade de Deus, seremos tão criteriosos que conseguiremos ver e rejeitar. Porque não só sabemos que é errado, como sabemos que é perigoso. E isto é um problema. Deixe-me parar aqui por um segundo. Há muitos jovens que saberão, entenderão que isso está errado. O problema é que eles não entendem o perigo disso. Por exemplo, um jovem, mesmo que vá beber e dirigir, enquanto faz isso, sabe que é errado. Eles sabem que é errado. Ora, então por que eles estão fazendo isso? Porque eles realmente não entendem o perigo disso, de quantas vidas isso já destruiu. Ok? Então, a primeira coisa que precisamos fazer é ouvir os mandamentos de Deus. Agora, no versículo 25, veja o que diz. Não cobisses no teu coração a sua formosura. Vamos colocar dessa forma. Não deseje o tipo de beleza dela em seu coração. Agora, como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você pode mudar os seus desejos? Se você se sente atraído pelas coisas do mundo, você é um cristão genuíno, mas às vezes elas exercem influência sobre você. Como você pode diminuir essa atração? Bem, aqui está como você faz isso. Você faz isso cultivando desejos divinos. Novamente, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da escuta de sermões bíblicos e úteis, através da comunhão piedosa em uma igreja local. É assim que se faz. Está entendendo? Quanto mais e mais você cultiva o desejo pela justiça, mais você enxerga Cristo. E quanto mais você enxerga a justiça, mais você a desejará e mais odiará o oposto. mas é um processo e acontece quando se leva a sério a ideia de que você precisa da palavra de Deus. Você precisa ser mudado. Você diz, ora, eu pensei que uma vez que me tornei cristão que eu tinha nascido de novo e mudado e o meu coração de pedra foi removido e eu tenho um coração de carne. Isso é verdade, mas então existe o que chamamos de santificação progressiva e que você precisa crescer no Senhor e você faz isso de acordo com Romanos 12, 1 e 2, renovando a sua mente. E novamente, deixe-me lembrá-los, a maioria de vocês está acordada 16 horas por dia em um mundo que odeia a Deus e quase tudo que vocês ouvem é contrário ao que Deus diz. Então, se você está gastando apenas um pouco de tempo na palavra, você não pode esperar renovar a sua mente e você não pode esperar que os seus desejos sejam transformados tanto a ponto de olhar para alguém que tem beleza física mas não tem virtude e achar isso feio e você olhar para alguém que pode não ter beleza física mas é cheio de virtude, de fruto do Espírito e isso é lindo para você. É muito sério. Agora, deixe-me dizer o seguinte, existe um tipo errado de beleza. Ok? Agora, quero lhe dar algumas palavras que descrevem o tipo errado e algumas palavras que descrevem o tipo certo de beleza. tipo errado de beleza. Sensualidade, ostentação, extravagância. Ok? Agora, ouça isso. Sensualidade, ostentação, ostentação exagerada. Ok? E extravagância. chamar atenção para si mesmo de maneiras extravagantes, seja em casas ou carros extravagantes, em roupas na fala ou nos maneirismos. Ok? Não há nada de bela na sensualidade. Agora, vamos dar uma olhada em algumas palavras que isso se aplica a todos, meninos e meninas. Mas, penso que é uma boa palavra para as moças. É o que digo às minhas filhas. O tipo certo de beleza é a virtude, a piedade. a semelhança com Cristo, o fruto do Espírito, graça, fala graciosa, maneirismos graciosos, elegância. A elegância, muitas vezes, pode... A maioria é bastante simples e natural, mas é elegante. Refinamento. Refinamento. quem que em seu... em seu caráter, em seus maneirismos, em sua fala, você mostre que você foi refinado não pelos padrões do mundo, mas que você foi refinado pela palavra de Deus. E, então, inteligência. Moças, perto de um homem piedoso, a inteligência é considerada uma virtude. e você não ganha pontos por ser tola e ignorante. O mundo precisa de mulheres inteligentes, de ternura, gentileza, paciência, senso de suavidade. Todas essas coisas têm o tipo certo de beleza. Agora, quero dizer algo antes de encerrarmos. Mesmo depois de você ter feito tudo para cultivar o tipo certo de desejo. Então, digamos que você esteja estudando a Bíblia 10 horas por dia para aprender a amar o que Deus ama e a rejeitar e a não gostar das coisas que Deus rejeita e odeia. E você está fazendo tudo isso e está realmente crescendo. Mesmo assim, eu te imploro, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. É preciso sempre colocar parâmetros ao seu redor, pois nenhum de nós deve pensar que somos tão maduros que não temos a possibilidade de cair. Ok? Assim, você ainda deve ter cuidado. Diz no versículo 25, veja o que diz, não coubis no teu coração sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Não olhe para ela. Simplesmente vire-se. Isso não é só ela. Pode ser ele. Pode ser qualquer tipo de tentação. Não olhe para isso. Vire-se. Afaste-se disso. Faça uma aliança com seus olhos a fim de não olhar para isso. Por quê? Porque você sabe que mesmo que leia a Bíblia 10 horas por dia e esteja em reuniões de oração e tudo mais, você ainda pode cair. Não confie em si mesmo. e sempre guarde os olhos. Você deve sempre ter a atitude de sim. Sim, posso cair. Eu posso cair. Exceto pela graça de Deus, eu irei cair. Tudo bem. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este momento. Por favor, querido Deus, fale com os jovens. Fale com eles, ó Deus, que eles se tornem uma geração de verdadeira piedade e devoção à semelhança de Cristo. Que sejam luzes para o mundo, que carreguem o Evangelho mais longe do que a minha geração sequer sonhou. Peço isso em nome de Jesus. Amém.